Pararara, tamo de volta, aí o gol pra fora Marcos Ochoa caiu, tomou o amarelo, quem tomou o amarelo? Tá jogando, tá jogando, tá 10 do bairro de Munique Marcos Ochoa toca número 10 Pisaram falta nele, o Milton Leite tomou Milton Leite tomou o cartão amarelo 1x1 empate, Schalke 04 e Bayern de Munique O Alex Escobar saiu Vamos lá meus queridos, o segundo tempo continua Neymar vai bater a falta Doutor, doutor, só fechar porque o pessoal tá jogando O pessoal vai acabar, pode reclamar com a porta aberta Obrigado doutor, doutor Sócrates, obrigado doutor Doutor Sócrates, a galera do Corinthians tá perguntando por você Tá voltando você no Corinhão Representando a democracia corintiana doutor Doutor Sócrates Vamos lá Vamos nessa Viu Tolete Ai meu Deus do céu Defesa do Pedro Horário 3h39 Olha aí Vou dar um abraço pro Petkovic que daqui a pouco tá chegando aqui Pet, meu amigo Tô aguardando sua chegada E aí a gente conversa Eu te mandei umas mensagens durante a semana Não sei se você chegou a ver Mas aí quando você chegar a gente conversa pessoalmente Milton Leite chutou no Jack Chan Jack Chan cruzou a bola Saiu Tocou, mas saiu Tiro de meta Tiro de meta Aí quando você arrumou vocês dois aí Depois eu escolho um Valeu, valeu O show tem que continuar Melhor futebol do mundo, ó cara Beleza, tudo bem? Beleza, tudo bem? Renan, não tô nervoso Demar Tá reclamando O jogo continua O Capitão Zeca Capitão Zeca já chegou Tá aqui a pouco tem o Doutor Sócrates Olha o Doutor passando aí Doutor Sócrates passando William Bonner Deixou sair Jack Chan jogou pra agora Milton Leite bate o lateral Vai Milton Leite Doutor Sócrates Capitão Zeca Vamos ver o que vai acontecer O Neymar tá nervoso Lateral Mandou, pô Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Olha a jogada Romário Entrou Romário O juiz disse que o Jack Chan chegou na bola Mas o Jack Chan deu carrinho Tão reclamando da vitória De Neymar Conseguiu perder Perde o gol, Neymar É tiro de meta O Romário O Romário tá reclamando Pedindo o pênalti O show tem que continuar Vai com o Ranufo Ranufo O jogo continua Gente, o tenso Momento de tensão Como diria Luciano Huck Momento de tensão Gol Olha o azul Olha o Tá suspenso Filho da puta Ficou puto Então eu tô com os dois Pois é o caralho Vou pegar esse um lá E vou ver se ele rasgar algum E eu tô com a porra dele Mas eu acho que ele é melhor Que ele é reposo Esse é o mesmo reposo É não É não pra do lado Vamos fazer aquele esquema No outro lado Escanteio é corner Para Capitão Zeca Capitão Zeca Capitão Zeca Seu pai vai fazer um gol hoje Olha o Ranufo Ranufo Beleza, cara? Aí no final do jogo A gente combina aquele esquema Que a gente combinou da outra vez Do outro jogo Segura Me fudeu, hein? O Dura lembrou Olha a jogada Olha o Neymar na cara Do gol Mandou pra fora Bola ruim pra fora Bola ruim pra fora Acabou Acabou Se liga, você não recebe pra fora Parou, perdão Parou Parou É que o Edel vai acertar o jogo de hoje Aí o outro Você consegue acertar o outro, Cano? Do outro Do outro Eu esqueci Eu também trouxe o dinheiro Beleza Então vamos na próxima Beleza O pessoal tá nervoso Estão pegando no pé do juiz Estão pegando no pé deles Acácio Olha só o que vai acontecer Olha só o Fernandão Cai o Fernandão Milton Leite Errou Ricardo Rocha Beleza, vai domingo que vem Beleza Depois dessa a gente vai pro break Voltamos depois Tchau